O que acontece após a morte do nosso corpo físico? Neste vídeo, vamos conhecer algumas colônias espirituais que estão situadas sobre o Brasil. Colônia Regeneração Localizada nas proximidades de Goiânia até Brasília, esta comunidade trabalha com a recuperação de espíritos mutilados no perispírito, além de proceder com atendimentos fluídicos concentrados, terapias, academias, tudo com o intuito de renovação interior. Colônia Amigos da Dor Encontra-se no norte de Minas e extremo sul da Bahia. É uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Realiza socorro a recém-desencarnados através de missas. Os espíritos servidores desta colônia prestam atendimento em igrejas e santas casas de misericórdia. Colônia Redenção Situa-se no leste da Bahia, em formato mais ou menos triangular, sendo uma grande referência do mundo espiritual, criada na época da escravatura para receber espíritos de escravos movidos pela vingança. Esta colônia realiza um grande trabalho em laboratório fluídico por intermédio de seus socorristas na terra. Encontra-se lá um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o mundo já viu, começando pela história de Jesus em cenas vivas. Colônia Arco-Íris Localizada na região norte do Brasil, indo de Porto Velho a Manaus, em linha reta, seus servidores oferecem grande amparo aos encarnados e são conhecidos como Filhos do Arco-Íris. Colônia Raios do Amanhecer Localizada na parte central do planeta, tendo maiores núcleos no Brasil, no norte do Amapá, seus diferentes núcleos espalhados por vários países representam uma atividade diferente. No Brasil se parece com um grande parque infantil, pois é um mundo espiritual de crianças. Colônia Bom Retiro Localiza-se no Paraná, tendo um formato de losango. Além de dar socorro aos desencarnados, ela tem como principal função dar a volta ao reequilíbrio do espírito. Colônia Padre Chico Situada no Triângulo Mineiro, é também conhecida no mundo espiritual como Colônia das Margaridas. É uma colônia muito movimentada, pois nela tem espíritos abrigados para socorro e para trabalhar em nome de Cristo. Colônia da Praia Fica no Sudeste do Espírito Santo É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena. Desenvolve em estudo e mantém observação atuando no equilíbrio exercido pelo oceano. Colônia das Águas Situa-se próxima à entrada do rio Amazonas. Sua especialidade é receber os desencarnados por problemas circulatórios e que foram afetados no perispírito. Colônia Morada do Sol Colônia Morada do Sol Encontrada na parte leste do Brasil e se estendendo até o norte da Bahia, coordena equipes espalhadas pelo planeta. Os servidores levam amparo aos portadores de doenças tropicais encarnados. Colônia das Flores Uma das maiores colônias espirituais, ela inicia na parte central de Santa Catarina e indo até Goiás, tendo pontos no Paraná e adentrando em São Paulo, especializada em socorro aos desencarnados vítimas de câncer e que geralmente conservam esta impressão no perispírito. Colônia Gramado Está sobre o Rio Grande do Sul, com vários núcleos de atendimento socorrista, como se fosse um conjunto de cidades satélite da colônia. Entre elas, destacam-se as colônias das Orquídeas, dos Giraçóis, do Gaíba e Estrela d'Alva. O conjunto de todas elas recebe o nome de Colônia Gramado. Esta colônia desenvolve também um trabalho específico com técnicas de estudo relacionadas com a coluna vertebral, coordenação motora das pernas e dos pés. Muitos dos profissionais dessa área encarnados têm afinidades com esta colônia, recebendo dela muita influência, em especial os que fazem cirurgias de hérnia de disco para se aprimorarem em suas técnicas. Colônia das Montanhas Encontrada no noroeste de Minas Gerais, próximo à divisa de Goiás, adentrando a sudoeste entre a Serra Bonita e a Serra da Capivara. Envolve toda a área do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, onde envolve as águas dos rios Urucaia e Pardo com seus afluentes. Colônia Estudo e Vida Fica no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. Tem por finalidade o estudo da vida. Possibilita que todos os espíritos tenham autoconhecimento para compreender os próprios conflitos e desencontros para qualquer assunto. Colônia das Violetas Situada entre o Amazonas, Tocantins, Paraná e Mato Grosso, esta colônia realiza técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Colônia do Sol Nascente No sudoeste do estado de São Paulo, esta comunidade apresenta um setor de preparação do espírito para reencarnar, aguardando um momento determinado por Deus. Colônia do Abacateiro Abrangendo os estados de Goiás e Mato Grosso, esta cidade espiritual é toda cercada por abacateiros e desenvolve técnicas e atendimentos renais, tanto no perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidade renal. Colônia do Roussinol Colônia do Roussinol Ao norte do Brasil, no Maranhão, a colônia passa uma profunda sensação de paz e ali ficam espíritos que desencarnaram após longo período de enfermidade ou que tiveram morte súbita. Colônia do Moscoso Encontra-se na parte centro-oeste do Espírito Santo. Esta comunidade tem o formato de um retângulo e com características orientais. Fundada por moscos, povos que habitavam o Mar Negro e o Mar Cáspio, a colônia desenvolve técnicas que auxiliam o espírito a desenvolver a autodescoberta, como a essência divina. Colônia Nosso Lar Localizada acima do Rio de Janeiro, tem a forma de uma estrela de seis pontas. Esta colônia foi muito divulgada no livro Nosso Lar, de Chico Xavier, bem como ao filme do mesmo nome. Colônia Alvorada Nova Possui atualmente mais de 250 mil habitantes e está localizada acima da cidade de Santos, em São Paulo, onde vive possivelmente Irmã Sheila. É uma cidade espiritual criada há mais tempo que a maioria das colônias que permeiam as zonas umbralinas deste planeta. Foi planejada há muitos séculos por aqueles que, sendo os engenheiros construtores de Jesus, conhecem a terra do seu passado longínquo ao seu futuro distante. O Brasil nem mesmo existia na face do globo e a colônia Alvorada Nova já estava fixando seus alicerces através dos trabalhadores de Cristo, que sabiam da destinação do nosso país em face da importância da sua localização nas camadas vibratórias ao redor do planeta. Participaram do seu crescimento pessoas conhecidas na terra pelos nomes de Dom Pedro II e Gandhi. Colônia São Sebastião Esta colônia está situada sobre São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Colônia Perseverança Está situada sobre a cidade de São Paulo Instituto de Confraternização Universal Esta colônia está localizada sobre a Grande São Paulo Novos Horizontes Localizado sobre a Serra do Curral, em Belo Horizonte, conforme consta no livro Em Novos Horizontes Porto da Paz Sobre a cidade de Recife, em Pernambuco, foi criada há mais de 200 anos por benfeitores de Jesus. Colônia Lar da Benção Destinada ao cuidado de espíritos de crianças preparando-as para uma nova encarnação, é uma importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos, que regressam da esfera carnal, onde encontram apoio para se refazer. Colônia Casa Anália Franco Possui imensos jardins nunca desertos, pois as crianças recebem as lições em plena natureza. Colônia do Enlevo Esta colônia é um estado de consciência, que plasma estruturas extrafísicas em níveis diferentes de manifestação. Os seus prédios parecem cristais. Quem vive nesta colônia é detentor de passes luminosos com mestrado na luz. Colônia Mansão da Paz Notável Escola de Reajuste, situada em regiões inferiores e dirigida pelo instrutor Druso Colônia Socorrista Moradia É uma das mais antigas, está ligada à zona bem inferiores para atendimento à população do umbral, assim denominada a região espiritual habitada por espíritos trevosos. Fraternidade do Cálice Dirigida por Maria Madalena, atende rancenianos, criaturas desvalidas e mulheres sem família. O seu emblema é um cálice estampado na túnica. Fraternidade do Coração Um grupo de sete entidades, que juntamente com Eurípides, está formando este novo grupo fraternal. Fraternidade dos Essências Dirigida por Mestre Hilarion Fraternidade dos Filhos do Sol Segundo dizem, é nesta colônia onde está Noel Rosa Legiões do Reino Cidade dos Espíritos Angelicais que vivem no quarto plano, onde não há vibrações dolorosas, estão ligados aos planos mais altos. Além destas mais conhecidas, existem outras pequenas colônias, colônia espírita São Tarcísio, colônia espiritual Maria do Nazaré, colônia espírita Irmão Nóbrega, casa Doutor Bezerra de Menezes, casa transitória de Fabiano, cidade Alvorada Nova 3, colônia Capela, colônia Casa de Menezes. Saber, colônia da Música Colônia das Águas Próxima entrada do Rio Amazonas em Terras do Brasil, ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido em que correm as águas do Grande Rio, no seu encontro com o mar. Sua especialidade é receber os desencarnados por problemas circulatórios e que são afetados no perispírito pela impressão da doença. Colônia das Violetas Se estende do rio Sucunduri, no Amazonas, ao Parque Nacional do Araguaia, em Tucantins, passando pela Serra do Caximbo, Serra dos Apiaçás e Alta Floresta Mato Grosso. Esta colônia realiza técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Existem ainda outras colônias, como Colônia dos Músicos, Colônia Espiritual Aruanda, Colônia Flor de Lis, Colônia Grande Coração, Colônia Renascer, Colônia São Vicente de Paulo, Colônia Triângulo Rosa, Colônia Cruz Fraternidade dos Samaritanos. Meu, muito obrigado a você que ficou até o final deste vídeo. Não esqueça de inscrever-se em nosso canal, curtir e compartilhar, para que a doutrina espírita seja divulgada a mais e mais pessoas. Muita paz e muita luz. Que assim seja.